Eu acabei de receber uma ligação, um rapaz disse que viu uma sucuri em uma das lagoas no interior aqui do município de Matupá, bem próximo, cerca de 8 a 9 quilômetros. Nós vamos conferir essa informação. Disse que é uma sucuri grande, viu? Nós vamos conferir e ver se realmente trata-se de uma sucuri gigante. Vamos ir então. E nós já estamos chegando aqui na propriedade para conferir a veracidade dessa informação. Disse que a sucuri é grande, viu? Vamos chegar por aqui, meu amigo Felipe. E olha só, na beira dessa lagoa, aqui nas margens da W10, em Matupá, olha só. Depare com essa imagem, olha lá. O tamanho dessa sucuri. Nós estamos de longe, nós vamos tentar nos aproximar dela para ter a confirmação se ela é grande. Você tem coragem de chegar perto ali? Eu tenho. Agora parece que ela está morta, né? Não, ela está viva. Você tem coragem? Eu tenho. Se ela tivesse um barco aí, eu já toquei logo para ir lá na água, dentro da água, não sei a fundura da água aqui, senão eu ia lá. É, me diz uma coisa, e parece que ela engoliu um bicho grande ali, né? É capivara, né? Com certeza. Será que ela está só descansando? Ah, tá. Ela fica até 20 dias, assim. Agora ela não come ninguém mais, que já encheu a barriga. Não dá para facilitar, né? Não dá para facilitar. E a sucuri continua por ali, viu? Já degustou seu alimento, já está descansando. Nós não chegamos próximo dela ainda, nós não conseguimos visualizar ela na totalidade dela. Mas eu, sinceramente, estou impressionado com o tamanho desse animal. Eu acredito que a distância, observando ela, ela não baixa de 7 a 8 metros, isso com tranquilidade. E o que se pode observar também é que ela deve ter engolido uma capivara e agora ela ficará por volta de 12, 15 dias, até 20 dias, fazendo digestão. E depois sim, ela vai em busca de mais alimento. Ela não quer nem saber de comida, por enquanto. Não, por enquanto nós podemos ficar tranquilos aqui. Pode ficar tranquilo, enquanto ela tiver isso aqui, nós estamos a salvo. Acho que vale a pena até nós fazer um esforço e chegar lá próximo, viu? Então, vamos fazer isso daí. Nós ainda não sabemos. Nós queremos tirar dúvidas se ela está morta ou se ela está só descansando. E nesse momento, nós acabamos de adentrar a Lagoa para fazer ali um fato inédito. Chegamos perto da Suguri. Está com coragem, Barbiano? Óbvio que sim. Nós estamos já observando ela e depois nós vamos armados, vamos de canivete, vamos de remo, vamos com corda. Se ela atacar? Se ela vier, nós amarramos, arrastamos ela para fora e o serviço fizemos lá fora. Tudo indica que ela está descansando, por causa que está bem inchada. Parece comer uma capivara, alguma coisa? Possivelmente que sim. Pelo volume que a gente vê no corpo dela, a gente imagina que ela tem engolido uma capivara e está fazendo digestão. Está certo. Nós estamos aqui, nossa equipe já está remando ali, o amigo Salim, outro rapaz aqui da fazenda também. Nós vamos chegar perto da Suguri. E nós já estamos a cerca de 3 metros da Suguri. Olha só, é grande, hein, Barbiano? É grande. Realmente é uma das maiores que eu já tinha visto. Ó, pessoal, vai devagar aí, pessoal. Vai devagar que nós estamos com muito embalo. Vai devagar que nós vamos parar em cima dela. Calma aí, pessoal. Vamos passar por volta aí. Pegamos aqui, pessoal. Olha só, o cheiro é bem intenso, bem forte. Ela já está morta. Está morta, está morta, sim. Parece que morreu há alguns dias e inclusive está inchada ali. Vamos passar mais longe, pessoal, aqui? O cheiro está bem forte. Onde estava o animal morto? Olha, bem no meio a gente pode perceber que é bem grande, viu? Uns 8, 10 metros. Tranquilamente, sem sombra de dúvida, porque nós não conseguimos observar ainda onde está a cabeça dela, né? Ela está encerrada na água. Isso aqui, no caso, é só o meio dela. Vamos mostrar aqui, Felipe? Olha só. Aqui é o rabo dela. Está para dentro o resto aqui. Aqui é o meio dela. Olha só o tamanho. É... já está bem em decomposição. Deve ter morrido há alguns dias aí. Por sorte, né, que ela não estava viva. Não, porque se ela estivesse, agora que eu cheguei próximo e vi o tamanho, sinceramente, eu acho que nós tínhamos ido, viu? É grande, hein? É grande. Vamos aproximar aqui. Vamos aproximar um pouco mais a canoa. Eu quero mostrar para vocês a proporção da espessura dessa cobra. Olha ali. Ali é o meio dela. Deve ter engolido uma capivara, alguma coisa. Olha o meu palmo aqui. Analisa para você ver o tamanho. Olha só. É um monstro do Noglufusukuri. É grande. Isso eu acho que até vem a quebrar um tabu de que se comenta que não tem sucuri com mais de 10 metros de comprimento. Eu acho que essa é uma das provas de que existe realmente. Então fica registrado aí essa sucuri monstro em uma das lagos aqui na linha W10. E o cheiro é bastante forte porque já está há vários dias aqui, já está em decomposição. Nós vamos deixar por aí então com você essas imagens da sucuri gigante. Mais de 10 metros. Tranquilamente. Tranquilamente. Ela mede aproximadamente 10 metros de comprimento. O cheiro é bastante forte. Deve ter morrido já há bastante dias aí porque já estava bem forte. É. De repente até a infecção de alguma coisa. Quem sabe algo que ela tenha comido. De repente até, sei lá. Alguma coisa não tinha acontecido. Quem sabe, né? Pelo tamanho do animal que estava na barriga dela. É possível até que tenha sido uma digestão. Bom, nós já chegamos aqui à beira da lagoa. Vamos despedindo então por aí. Você ficou com as imagens da sucuri. Realmente grande mesmo. Nós vamos sair da lagoa antes que a irmã dessa sucuri possa estar por aí. Está bem viva, né? Não é, Barbieri? Exatamente. Vamos descer rapidinho porque não sabemos onde está a irmã dela. Não é, Barbieri? Não é, Barbieri?